Fala galera, e aí beleza? Como é que vocês estão? Estão tudo bem? Eu tô bem também. Bom, antes de mais nada, queria falar pra vocês, se inscreve aí no canal, que sempre vou trazer umas coisas diferentes aí pra vocês, e explicando um pouquinho, não sobre as especificações em si da pistola, mas se ela é boa, se não é, se é forte, se não é, entendeu? Vou mostrar lá de pertinho, também fala um pouco de especificações, mas o que me interessa é você querer comprar uma ou não, e o porquê. Você vai querer, ah, eu quero uma pra isso. Pô, cara, eu acho legal, eu quero uma pra tiro-alvo. Cuidado. Tem pistolas que é boa pra isso e outras não. Então hoje eu tô falando, vou falar da G29, da Galaxy, ou vulgo Makarov, como chamam, né? Bom, galera, então, aqui pra vocês, essa arma aqui original, a verdadeira, foi criada em 1951, cara, foi depois da Segunda Guerra Mundial, pelo Nikolai, acho que é, Federovich Makarov, por isso que ele leva esse nome, né? Ou tem uns que chamam Nikolai Makarov, e ela é chamada de PM, né, que é a pistola Makarov. Cara, ela foi feita com o seguinte intuito, na verdade, a original, a real, ela foi feita com os braços de fácil desmontagem e montagem, porque ela tem poucas peças, e para ser robusta e resistente. Então esse foi o intuito da criação da PM, da pistola Makarov. E hoje nós vamos estar falando dela na versão Airsoft. Hum, é legal? Pô, cara, depende pra que que você quer. Eu vou explicar isso tudo pra vocês, e também o porquê que eu comprei, e tudo mais. Beleza? Eu vou mudar aqui a câmera, mudar o ângulo da câmera, que é aquele ângulo que vocês gostam aí, pra vocês verem melhor ela, ok? E aí, boa, e vamos lá, galera. Então, estamos aqui de volta com a G29, e cara, por que que eu estou falando nela? Porque tem um, por que que eu estou falando nela? Tem umas coisas que você vai ver na internet, ou até em sites de venda, dizendo algumas coisas sobre ela, que eu quero falar a verdade pra vocês. Porque o vendedor, às vezes, quer vender, não estou aqui pra vender, eu já falei, não ganho patrocínio de nenhuma loja, eu só estou dando a minha experiência como o dono de uma. E o porquê que eu comprei? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, eu comprei por quê? Para colecionar, porque ela é uma pistola clássica, como a 1911, né, a famosa Makarov, e eu quis ter uma na versão Airsoft. Então, eu vou abrir aqui pra vocês, pra vocês verem como ela é. Bom, na pistola... Na... Acontece o seguinte, vou abrir aqui, vocês vão dar uma olhada. Essa daqui é a famosa Makarov. Bom, vamos lá. E aí, meu velho, ela é de metal? Sim, ela é full metal, ok? Tem algumas coisas aqui que não são, e eu vou falar pra você. Já logo, você deve estar se perguntando, o que é esse buraco aqui, ó, que veio na caixa? Vou te explicar. A original não é nem essa caixa aqui que vem. Ela vem em um desenho até de um silenciador. Ela tem como se fosse um supressor, tá? E ela não vem com essa ponta aqui, ó, laranja. Ela vem com a ponta de metal, igual da outra que eu tenho, a 1911. Tô dizendo em outro país, tá? Porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ou em outra que eu vi, tudo bem, ela tem a ponta laranja, por causa da legislação? Não tem, porém, essa aqui original, ela vem com o supressor que é rosqueável, é muito da hora, é de metal, cara, é bem legal. E aqui, vem, não vem. Beleza? As bolinhas que vem dela não são essas, tá? Gente, vou falar a real aqui pra vocês. Vem uma bolinha branca, num saquinho, lacrado, assim, ó, é lacrado o saquinho, não é esse Ziploc aqui, é umas bolinhas brancas. Se você olhar a bolinha de perto, ela é toda rachada, toda estranha. Primeiro tiro que você der, ela pega na parede, qualquer lugar, ela estoura, esfarela, sabe? Não sei se é um estoque, como é que foi guardado, como é que fizeram esse negócio aqui, por que que ela é assim, que vem essa bolinha tão vagabunda. Aconselho, se você comprar, deixa só de enfeite, não pega, não sei nem cadê ela, não pega essa bolinha não e coloca dentro dela que você vai, e se ela estragar aqui dentro, você tá lascado, que ela vai estourar aqui dentro, aquela bolinha aqui é ruim, beleza? Vamos deixar de conversar mole e vamos à pistola. Vou puxar. E aí, cara, ela é pesada? Ela é pesadinha. Pelo tamanho dela, foi um dos motivos que eu escolhi ela, porque, como eu já disse, ela é uma clássica, a Makarov, e ela tem esse estilo pequeno, né? Que eu acho muito legal. Tem um negócio nela, quando você comprar, se você comprar uma, né? Eu vou explicar que não é defeito, não é que a sua veio quebrada. Quando você aperta o gatilho aqui, olha o que acontece aqui, o magazine, ó. Tá vendo que ele mexe? Quando eu apertei, eu falei, que dia? Eu achei isso. É assim mesmo, eu fui pesquisar, é assim mesmo. Então, o que que ela vem aqui, ó? Trava. Tem trava? Tem. Essa trava aqui, engraçado, que é escrito on e off. Então, você põe aqui, ó, pra baixo, ela trava. E como é que ela trava? Ele fica bobo, ó. É como se fosse aquelas de CO2, o gatilho, ele fica bobo, ó. Ele não fica duro, travado, ele fica bobinho. E, quando você sobe, ela se já sente, ó. E aí, o pente volta a mexer de novo, tá? A original é muito legal, cara. Você puxa aqui, ó. Esse negócio vem pra baixo todinho aqui, ó. O guarda-mato. Pau! Você desmonta ela todinha. Essa aqui eu nunca desmontei. Não quero desmontar. Mas eu sei que são esses parafusos. Você tem que tirar o grip dela também. Por aqui por trás, ó. Ela vem, ela é igualzinha, cara, da Macarol. Isso aqui é um parafusão mesmo. Isso aqui é de metal, esse parafuso, ó. É engraçado. Porque a original, de verdade, é assim. Aí, vamos lá. Janela. Tem janela? Tem a janelinha, ó. Mas você pode ver que é fake. Ela tem uma janelinha fake. Não abre, não faz nada, tá? Ela vem com o círculo aqui da Makarov. Né? Logo é estrela pra você ver que é, ó. Um negócio da União Soviética na época, né? Nem a Rússia. Aí, ó. E ela é uma pistolinha legal. Bom, vamos lá. O cano dela inteiro é laranja, cara. Sim. Observe. O cano dela todinho é laranja. E é um cano grosso, ó. Tá? É um cano grosso. Tem um barulho legal também. E... Não vou disparar. Galera, se você não quer disparar a sua Airsoft depois que você engatilhou, tá? Você segura o ferrolho pra trás, aperta e conduz o slide devagarzinho. Ela vai desengatilhar. Tá? Ela vem com essas marcações aqui, ó. Seis milímetros, tá, tá, tá. Ela é bonita. Comprei mais pelo fim de colecionar, né? Como eu gosto. É uma pistola pequena. Lembra aquela do James Bond, mas não é. Aquela é a PPK. Eu tô procurando ela em Spring. É difícil de achar, mas tem. Tá? E ela tem esse gatilhão aqui grandão, ó. O guarda-mato grande, ó. Diferente porque é justamente isso. Ela abre. Bom, alguns conselhos que eu dou dessa pistolinha aqui.